Música Ó Deus de Israel, aqui estamos nós na tua presença, meu Deus. E a primeira coisa que eu faço, Jesus, é pedir perdão das nossas falhas, pecados e erros. Se falamos, pensamos e fizemos algo que tenha te entristecido, dê misericórdia de nós, Jesus, e nos perdoa. Que nada venha a ser um impedimento para a nossa oração subir. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Oh meu Deus, ai de nós sem o Senhor, porque nós perecemos. A tua proteção é que nos faz ir além. Nos lava com teu sangue. Lava-nos do alto da cabeça a planta dos pés. E envia anjos poderosos para acamparem ao nosso redor. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos contra nós. Todas as obras do inferno contra nós, nós desfazemos no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre o Ministério Mudança de Vida, sobre cada vida que aqui está. O sangue de Jesus tem poder sobre todas as pessoas que aqui estão. Todos que ainda, meu Deus, estão chegando. As pessoas, meu Deus, que ainda não estão conseguindo entrar. O teu sangue tem poder sobre todos, todos, Deus. Há poder no teu sangue. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Assuma o controle desta reunião. Derrama do teu poder, da tua glória. Manifesta a tua glória no nosso meio. Cura, liberta, transforma vidas, Pai. Nós sabemos que o Senhor não despede ninguém vazio. E que a obra é totalmente sua, Senhor. Eu tomo posse de uma reunião poderosa, de um trabalho poderoso para a glória do teu nome. Eu não sei o que cada pessoa veio buscar. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor tem o que cada um precisa. Pai, entre em ação na vida de cada um e socorre. Dá vitória, responde. Entrega nas mãos dessa pessoa o que ela precisa. É para a glória do seu nome, Senhor. Assuma o controle do trabalho. Eu peço, seja conosco. E eu te glorifico, meu Deus, pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Por essa oportunidade maravilhosa. Pela oportunidade de estar aqui. Esse é um presente do Senhor. Eu te agradeço por essas pessoas que chegaram. Eu te agradeço por tudo, meu Deus. Nós te amamos muito. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis, que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Gênesis, eu vou ler as referências primeiro. E aí, falamos do assunto. Gênesis 39, eu vou ler do 1 ao 6. José havia levado para o Egito, onde o Egito, havia sido levado para o Egito, onde o egípcio potifar, oficial do faraó, e capitão da guarda, comprou doze ismailitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu Senhor Egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa, e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava, sobre tudo o que Potifar possuía, tanto na casa, como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Agora, do 20 ao 23, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José, de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada, do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito, em tudo o que realizava. Agora, vamos lá para João, João 5, vamos ler o que diz. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Som é isso aí. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda. Diga comigo, tendo cinco entradas. Em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. E quando a água agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Em Efésios 5, 16, diga comigo, aproveitem ao máximo. Todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Se você olhar para a vida do José, preste bem atenção e se coloque no lugar dele agora. Ele tinha sido tirado da casa do pai. Havia sido vendido, traído, injustiçado pelos irmãos. Ele foi vendido duas vezes. Uma pelos seus irmãos. E outra vez pelos ismaelitas. Agora ele era escravo, não era mais livre. Se você estivesse nessa situação, como se comportaria? Ia parar a sua vida, se deprimir? Abandonar tudo? Dizer, não aguento mais, quero morrer, não quero mais saber de nada? Vou parar com tudo? Os meus sonhos se foram, ele que já tinha tido sonhos grandes. Por favor, não se distraia, preste bastante atenção nisto. Ele que tinha tido sonhos tão grandes, agora, depois de sonhos tão grandes, ele se vê marcado como escravo. Porque os escravos eram marcados. Acaba tudo? Você vê o que é uma pessoa não perder a fé? Você observe bem isso. O que é uma pessoa está focada na coisa certa e não deixar que o diabo roube dela o que é mais precioso. O que está dentro dela, o que Deus colocou dentro dela. Deus coloca sonhos em nós. E o diabo trabalha todos os dias para matá-los. Para levar você a acreditar que é o fim, que acabou, que você não vai sair do lugar. Que esse problema que você está enfrentando, te impossibilita de seguir em frente. E você vê o que é uma pessoa usar a cabeça, manter o espírito e alimentar os pensamentos e os sentimentos certos. Uma pessoa que cede à incredulidade olharia para aquela situação como o fim de tudo. Mas uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus, é capaz de usar um momento tão difícil, em que parece que tudo desabou. Como uma oportunidade de vencer. Bom, eu sou escravo. O que eu posso fazer como escravo? Algumas pessoas, quando elas estão numa situação difícil, elas param a vida. Porque elas acham que não dá para seguir. Porque eu estou numa situação ruim, então eu não tenho mais o que fazer. Na verdade, na vida de muita gente, o problema não é nem falta de oportunidade. É falta de atitude. E você vê que oportunidade é uma coisa que a pessoa pode criar. Ela pode gerar. Ela pode fazer. Como escravo. Ele não se deu como vencido. Mesmo como escravo. Ele decidiu ser um vencedor. Bom, eu não quero ser escravo. Quem é que quer ser escravo? Quem é que quer estar numa condição de escravo? Eu posso me entregar e terminar acabado. E eu posso reagir e fazer, mesmo nessa situação difícil, as coisas funcionarem. E foi isso que ele fez. O Putifar tinha outros escravos. E a Bíblia não diz que nenhum deles teve a atitude que o José teve. O Putifar tinha muitos outros escravos. José chegou depois e saiu da frente de todo mundo. Ele chegou depois e saiu na frente de todo mundo. Porque quando uma pessoa decide que ela vai ser uma vencedora. Não importa onde ela está. Ela dá os passos de fé. Ela age. Vocês estão entendendo isso? Ele era um escravo. Mas ele criou suas oportunidades lá dentro. Ele decidiu que ele não ia ser qualquer um lá dentro. Porque dentro dele, eu tenho certeza. Que ele não deixou morrer o sonho. Que Deus tinha colocado dentro dele. Ou seja, eu não vou ficar assim para sempre. Mas o tempo que eu ficar. Eu vou produzir. Eu vou usar este tempo como oportunidade para fazer as coisas funcionarem. Ali, quando ele já estava no auge. Ele foi injustiçado, caluniado. Ele sofreu uma calúnia absurda. A mulher do Putifar o acusou de assédio. Sendo que era ela que o assediava. Ele foi parar na prisão. A ideia é que tudo piorou. Agora piorou. Pois na prisão. Ele chegou depois. E ele passou na frente de todos os presos. Vocês estão entendendo isso? Ele chegou depois. E ele passou na frente dos presos. Que estavam lá. Ele passou a ser. O líder naquele lugar. O carcerero deu a ele. A liderança. A autoridade. Ele tomava conta de tudo. Ele passou na frente de todo mundo. Ele sobressaiu. Ele foi cabeça. Como escravo. Ele foi cabeça. Como presidiário. Por onde ele passou. Ele decidiu. Que ele ia fazer as suas oportunidades. E ele foi cabeça por onde ele passou. Minha gente. Quando uma pessoa decide que ela vai vencer. Não importa onde ela está. Ela gera oportunidades. Ela não fica parada diante das dificuldades. Então eu creio que Deus está dizendo isso para você hoje. Você pode estar em um lugar que você não gosta. Mas você pode ser cabeça nesse lugar. E Deus te levar para outro lugar. Você pode. Está ao seu alcance. Vocês são demais. Deus pode te levar. Você está em uma situação. Que você não gosta. Você pode simplesmente se amargar. Fazer bico. Reclamar da vida. E ficar aí dizendo. Não gosto de onde eu estou. Eu não suporto esse lugar. Eu não suporto isso. Eu não suporto aquilo. E você pode parar e colocar a tua cabeça. E dizer. Espera aí. Eu vou sair daqui por cabeça. Um dia eu vou deixar de ser escravo. Um dia eu vou deixar de estar nessa prisão. E quando eu sair. Eu vou sair por cabeça. E eu vou ser para um lugar mais alto. Esse é o Espírito. Por onde ele passou. Mesmo estando em condições difíceis. Ele não foi cauda. Porque ele não aceitou a condição de cauda. Ele colocou toda a força. Em ser o melhor. Na casa do Potifar. Ele foi o melhor escravo. Do Potifar. O Potifar. Deu tudo. Colocou tudo nas mãos dele. Você vê que quando a bênção de Deus está com uma pessoa. Aonde ela coloca a mão as coisas fluem. Quando uma pessoa dá condições a Deus. Para Deus honrá-la. Tudo o que ela vai fazendo. Ela age nisso. Ela age naquilo. Deus vai prosperando a vida dela. Ele agarrou as oportunidades que Deus deu a ele. Todas as oportunidades. Aí você vai dizer. Mas que oportunidade é essa? Ele estava como escravo. Depois foi parar na prisão. Acontece. Que há situações que Deus permite na nossa vida. Para a gente aprender. E nós podemos aprender muito bem. E sair daquela situação honrado. Algumas pessoas saem vergonhadas. Porque elas simplesmente jogam fora tudo. Elas simplesmente olham para a situação que elas estão vivendo. Naquele momento. E vê só o lado ruim. Não trabalha nenhum lado. Só tem coisa ruim nisso aqui. Ela não entende. Que muitas coisas na vida da gente. É um aprendizado. Para você ir para um outro nível. Ir para um outro nível. Ir para um outro nível. Para ele chegar a administrar um país. Ele começou administrando a casa do Potifar. Ele depois administrou uma prisão. Que é muito difícil. Não é fácil administrar uma prisão. É muito complicado administrar uma prisão. Cada situação que ele foi vivendo. Foi oportunidade de crescer. E ele usou. Para crescer. Ele não desprezou. E começou a lamentar. E a murmurar. Muito pelo contrário. Ele decidiu usar com toda força. E quando ele chegou no governo. Ele tinha experiência em administração. Ele tinha experiência em todas as áreas. E mais. Ele já vinha trabalhando o emocional dele. Porque você imagina. Cada situação dessa. Era um baque no emocional. Cada situação. Ser tirado da casa do pai. Depois. Ser caluniado. E jogado. Numa prisão. Você vê o controle emocional. Que é uma coisa que eu bato bastante. Se você se entrega às emoções. Você fracassa na sua vida. Mas quando você decide. Não dar o que aquela emoção pede. Por quê? Você ser traído por um irmão. Por todos os irmãos. No caso dele. Aquilo fere a alma. E ele não se entregou. Depois de ser caluniado. Aquilo machuca. A dor maior. Que é a da injustiça. E ele não se entregou. Você não vê ele acabado. Desfalecido. Você vê ele reagindo. E usando cada situação. Difícil para crescer. Cada situação como uma nova oportunidade. De sair na frente. E da prisão. Deus o ergueu. Deus o colocou. No governo. Porque é isso que acontece com gente que não desiste. Com gente que persevera. Com gente que não se entrega. Com gente que não define a vida por um momento. Gente que não se entrega a previsões negativas. Elas são erguidas por Deus. Ele agarrou todas as oportunidades. Aquilo que veio. A cada situação que chegou até ele. Para destruir. Ele não permitiu. Muito pelo contrário. Ele foi honrado. Ele foi levantado. Agora olha esse senhorzinho aqui do tanque de Betesda. Ele ficou 38 anos da vida dele. Diante de um lugar. Onde tinha cinco entradas. Significa cinco oportunidades. Quando as águas eram agitadas. Quem entrasse dentro do tanque era curado. Tinha cinco entradas. Ele não conseguiu passar por uma. Por quase 40 anos. Você sabe por quê? Porque quando alguém passou na frente dele. O outro passou. E ele não conseguiu chegar a tempo. Ao invés dele. Continuar focado na mudança. No milagre dele. Ao invés dele manter o foco. Em ser curado. Ele foi se entregando a situação. E ele começou a se entregar. Aos sentimentos nocivos. A autoconhecer. Piedade. Autocomiseração. Ele começou a ficar com dó dele mesmo. Com pena dele. E ele foi parando. E aí foi parando. E cada um que passava. E conseguia entrar. Era. Ele desmotivava. Ao invés de motivá-lo. A insistir e entrar. Desmotivava. E ele foi se desmotivando. Desmotivando. Até que ele se entregou. Ele estava diante. De um lugar onde ele podia ser curado. Tinha cinco entradas. Cinco oportunidades. E ele não conseguiu passar por nenhuma. Você sabe por quê? Porque o espírito que dominou a vida dele. Foi o espírito do fracasso. Ele começou a se ver como um povo coitado. Incapaz. Uma pessoa incapaz de vencer. Uma pessoa complexada. Tinha cinco entradas. Cinco oportunidades. Trinta e oito anos. E ele simplesmente. Mesmo estando num lugar. Onde ele podia viver o milagre. Ele parou. Mesmo estando lá. Ele não acreditava mais naquilo. Sabe quando uma pessoa vai se entregando. Aos complexos. Passa a ter dó de si mesma. A ter medo. A não acreditar que é capaz. A achar que todo mundo passa na frente dela. E só ela que não consegue. E vai alimentando. E a medida que a pessoa vai alimentando. Ela vai se entregando. Porque se ele tivesse mantido um espírito de vitória. Em trinta e oito anos. Não dava para ir. Mesmo se arrastando. Arrastando. E ficar ali em uma daquelas entradas. E quando as águas fossem agitadas. Se jogava lá dentro. Claro que sim. Acontece que ele botou na cabeça dele. Que só tinha um jeito dele entrar. Se alguém colocasse ele lá. Que é o que acontece com muita gente. Algumas pessoas já não saem mais do lugar. Primeiro que elas já não acreditam. Depois elas acham que se alguém. Se ninguém ajudá-las. Ou der alguma coisa a elas. Elas nunca vão conseguir. Elas começam a ficar presas. A uma única situação. Se isso não acontecer. Isso aqui não vai acontecer. Se isso aqui não acontecer. Isso outro não vai acontecer. Se aquilo outro não acontecer. Aquilo também não vai acontecer. Se eu não tiver ajuda daqui. Eu nunca vou vencer isso. Se ninguém me ajudar aqui. Eu não vou vencer aquilo ali. Elas param a vida delas. Imagina se José tivesse parado a vida dele. Porque agora eu sou escravo. Ou parado a vida dele. Porque agora eu sou um presidiário. Parado a vida dele. Porque ele foi traído por todos os irmãos. Parado a vida. Porque ele foi caluniado injustamente. Quantas pessoas que pararam a vida. Depois que sofreram um trauma. Um baque. Uma traição. Uma injustiça. Elas simplesmente se entregaram. Pararam de sonhar. Pararam de lutar. Não seguiram mais. Pararam. Simplesmente pararam. Quantas pessoas que por terem sofrido tantas decepções. Mesmo tendo oportunidade. Elas desistiram. Elas simplesmente desistiram. Ele só veio um meio. Se alguém não me colocar lá. Eu nunca serei curado. Jesus chegou e disse assim. Olhou para ele. 38 anos. Você sabe o que são 38 anos? Bom, eu não sei porque agora que eu vou fazer 35, então não sei mesmo, sabe? É, você vê né? 35 é uma maravilha. Então, eu não sei. Mas vou chegar lá com os 40 anos. Quando eu chegar eu te conto. E aí, ele lá com 38 anos parado. Jesus olha assim e diz assim. Escuta, você quer ser curado? Ah, Senhor. Não tem ninguém que me coloque lá. Jesus olhou para ele. E disse. Escuta. Levanta. Pega tua maca e anda. Levanta agora. O que é isso? Você está há 38 anos. Eu te pergunto se você quer ser curado. E você diz para mim. Que não tem ninguém que te coloque lá. Eu creio que Deus vem falando com alguns. Quantas vezes o Senhor vem e diz para você. Escuta, você quer viver esse milagre? E você já coloca um obstáculo. E diz. Ah, Senhor. Eu sofri esse baque. Minha vida foi tão difícil. Me traíram. Tantas dificuldades. Minha infância foi tão difícil. Minha adolescência. Ninguém nunca me ajudou. Tudo foi mais difícil para mim. Minha vida é tão dura, Senhor. Nada dá certo para mim. Jesus. Eu não me sinto bonito. Eu não fiz faculdade. Eu não tenho esse curso. Ah, Senhor. Eu não tenho ninguém que me estende a mão. Só tentaram me prejudicar. E Jesus está dizendo. Escuta. Levanta e anda. Levanta e anda. Vocês são ótimos. Vão me deixar mal acostumado. Levanta e anda. O que é isso? Quantas pessoas que estão paradas no mesmo lugar. E toda vez que o Senhor as motiva a avançar. Elas param. Algo é como uma barreira. Que elas não conseguem romper. Não tem ninguém que me coloque lá, Senhor. Levanta e anda. O Senhor disse para ele. Olha isso aqui. E se eu parar ali? Não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque com a água agitada. Enquanto estou tentando entrar. Outro chega antes de mim. Então Jesus disse. Levante-se. Eu creio que o Senhor está dizendo para alguns. Levante-se. Levante-se imediatamente. Você pode fazer muita coisa no lugar em que você está. Você pode mudar a sua situação se você mudar essa sua maneira de ver as coisas. Muitos olham para a vida. Para a situação. Isso é uma barreira. Porque eu estou num momento difícil. Porque eu estou vivendo uma situação difícil. Porque tantas coisas me aconteceram. Então. Nada de bom pode acontecer. Sabe de uma coisa. Tem algo que eu venho falando há muito tempo. Não importa quão ruim tenha sido o seu início. Você pode diga. Eu posso. Ter um bom fim. Você pode. Você pode ter um bom fim. Esse homem aqui passou 38 anos. Eu não sei quantos anos ele tinha já. Mas ele perdeu 38 anos da vida dele. Porque simplesmente. Ele estagnou. Ele se entregou. Ele passou a ver uma única maneira. De vencer. Ele passou a alimentar. Suas sentimentos. Miseráveis. Ele não. Ele não acreditava mais. Que ele podia. Ele olhava para ele. Cada um que passava. E que vencia. E que saia de lá curado. Não motivava. Desmotivava ele. Infelizmente. É o que acontece com alguns. Quando alguém vive uma vitória. Ao invés daquilo motivá-lo a avançar. Aquilo faz com que ele se sinta. Ainda pior. Mais distante. De viver coisas maiores. José usou. José usou. O tempo da escravidão. Ele usou cada minuto da vida dele. Como oportunidade para vencer. No tempo da prisão. Ele usou como oportunidade para vencer. Ele foi vitorioso como escravo. Ele foi vitorioso como prisioneiro. E saiu de lá. E foi para o topo. Então você vê. Que em cada situação difícil. Não foi. Nenhuma delas. Motivo para ele parar a vida dele. Muito pelo contrário. Ele trabalhou para ser cabeça em todas elas. E ele deu condições. Para Deus honrá-lo. Esse senhor aqui. Passou 38 anos no mesmo lugar. Diante da oportunidade de vencer. Tendo 5 entradas. Não passou por nenhuma. Por quase 40 anos. Não passou por nenhuma. Então você vê. Que a questão. É aquilo que eu sempre bato. Está dentro da pessoa. Se a gente não muda o que está dentro de nós. Nós não vamos conseguir mudar nada. Nada. Do que está aqui fora. Nada. Na verdade é uma mudança lá dentro. De espírito. De visão. Você tem que mudar lá dentro. Porque não é a religião que vai mudar a sua vida. Não é você ser emocional. E as emoções a flor da pele. Que vai fazer Deus olhar para você e dizer. Nossa. Estou com pena dele. Vou mudar a vida dele. Não. É quando você crê. Deus gosta. Não é à toa que a Bíblia diz. A alegria do Senhor é ver a nossa força. Quando você mostra força para Deus. Deus se agrada de você. Deus não gosta. Quando vê as pessoas se entregando a situações. A Bíblia diz. Que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando uma pessoa entende que a única maneira dela agradar a Deus é crendo em Deus. E quando. Como é que eu mostro que eu creio em Deus? Reagindo. É reagindo. Porque a fé sem obras é morta. Eu preciso reagir. Eu preciso passar a minha vida sempre reagindo. Bom. Eu não gosto do momento que eu estou vivendo. Mas eu vou reagir. Me fizeram mal. Mas eu vou reagir. Eu não estou onde eu quero estar. Mas eu vou continuar lutando. Para chegar onde eu quero estar. Eu não vou me entregar a isso. Eu não quero ser escravo. Eu não serei para sempre. Mas enquanto eu estiver aqui. Eu serei cabeça. Eu não quero ficar nessa prisão para sempre. Mas enquanto eu estiver aqui. Eu serei cabeça. E eu sei que Deus vai mudar isso. Eu vou usar cada situação. Como oportunidade. Essa é a minha oportunidade. Se eu estou nessa situação. Eu não preciso ser um derrotado. Eu posso vencer. Você está entendendo? Você pode vencer. Você pode vencer. Diga eu posso vencer. Eu posso vencer. Eu posso vencer. Nós limitamos. Deus é um Deus ilimitado. E às vezes as pessoas limitam a Deus. Porque elas querem. Elas olham para a situação. Deus não pode mudar isso aqui. É como se Deus não tivesse o poder de transformar aquela situação. Acontece que Deus tem o poder de mudar qualquer coisa. É eu que tenho que dar condições a Ele. Você vai dando condições a Ele. Através das suas reações. Do seu comportamento de fé. O diabo vem e diz. Isso nunca vai mudar. Você tem que reagir e dizer. Sim, vai mudar diabo. Você nunca vai sair do lugar em que você está. Você tem que chegar e dizer. Diabo, eu vou sair. O diabo é terrível. O diabo adora chegar para as pessoas e dizer assim. Essa alegria não vai durar para sempre. Esse seu momento bom não vai durar para sempre. É a hora que você tem que quebrar e dizer. Vai sim, capeta. Sai da minha vida em nome de Jesus. Escuta, você nunca vai sair desse lugar em que você está. Você é escravo e vai morrer escravo. Você está muito enganado, diabo. Eu não vou morrer escravo. Você tem que reagir. O diabo mente. E você não pode acreditar nas mentiras do diabo. Você precisa acreditar nas promessas do Senhor. Muitas pessoas estão paradas. Porque elas têm acreditado nas mentiras do diabo. O diabo chegou e disse. Você não pode vencer por causa disso. Por causa daquilo. Por causa daquilo outro. Sua vida nunca vai mudar. Você nunca vai sair dessa situação. Se você está vivendo um bom momento. Ele diz. Isso não vai durar para sempre. A sua vida não vai caminhar assim. E você tem que repreender isso. Você não pode aceitar. Eu creio que José. Eu creio pela situação e por tudo que ele viveu. Ele teve que reagir continuamente na mente e no espírito. Para manter aquela posição firme. Diante de todas aquelas situações dramáticas. Mas ele reagiu. Por isso cresceu. Por isso venceu. Esse senhorzinho não. Ele ficou diante do lugar onde ele podia viver o milagre. Por 38 anos. E não reagiu. Mas a medida que o tempo foi passando. Ele foi se entregando, se entregando, se entregando e se entregando. Até que o senhor chegou. E disse para ele. Levanta. E eu creio que é isso que o senhor está falando com cada um aqui hoje. Seja qual for a situação que você está. A palavra para você é essa. Levanta. Agarra as oportunidades. E se não tiver gera. Cria. Levanta. E Deus vai honrar você. E é tão incrível. É tão maravilhoso isso. Porque ele só via um meio dele ser curado. Ele nem precisou passar pelo tanque. Ele nem precisou. Ele se levantou. Pegou a maca. E nunca mais voltou para aquele lugar. E eu creio que é esse. Esse é o espírito que Deus quer que entre em você. Você se levante. E chega em frente. E eu creio que a partir desse momento. Se você reagir. Você não vai mais viver a situação que você tem vivido. Você não vai mais voltar para esse tanque. Você não vai mais voltar para essa situação de paralítico. Para essa situação humilhante. Se você crer e reagir e se levantar. Reaja. Levante-se. E você não vai mais voltar para essa situação. Creia nisso. No nome de Jesus. Coloque-se em pé por gentileza. E a mão no seu coração. Primeiro antes de nós. Prosseguirmos. Você deve abrir o seu coração com toda a força. Deixar essa palavra entrar agora. E dizer isso ao Espírito Santo. Eu estou pegando a minha maca. Eu estou me levantando. Eu estou saindo deste lugar. deste lugar que eu não quero mais estar. Eu não vou mais ficar parada onde eu estou. Eu estou se levantando. E para cá eu não volto mais. Em nome de Jesus. Eu estou agarrando essa oportunidade. Eu estou tomando essa decisão na minha vida. Deixe-me tomar conta de você. Você pode ir longe. Está ao seu alcance. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Tenha certeza disso? Eu sei o que eu estou dizendo. Quando uma pessoa se levanta. Muda o espírito. Ninguém pode detê-la. Ninguém pode detê-la. Você fica no mesmo lugar. Vivendo as mesmas coisas. Enquanto você está fechado. Para aquilo que Deus tem para você. Porque quando você abre. Entende. Espera aí. Eu vou dar condições para Deus me honrar. E eu vou sair vitorioso de onde eu estou. Eu não gosto do emprego que eu estou. Saia por cabeça deste lugar. E Deus vai te colocar no outro. Sabe, eu estou em um lugar onde eu não gosto. Você pode dizer. Eu, bispo. Eu não gosto deste lugar. Saia por cabeça dele. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. E saia por cabeça. Não saia por cauda, não. Você tem que sair por cabeça. Sempre. Diga a partir de hoje. Eu só vou sair pela porta da frente. Eu nunca mais vou sair pelas portas do fundo. Eu não aceito isso para a minha vida. Em nome de Jesus. Você não vai mais sair pelas portas do fundo. Você vai sair sempre pela porta da frente. Por cabeça. Fim do meu tempo aqui, mas estou por cabeça. Eu quero mudar. Eu quero fazer outras coisas. Eu sei outras coisas para mim, mas estou por cabeça. Mas enquanto eu estiver nessa situação, é por cabeça. Você não vai ficar parado mais um tempo. Trinta e oito anos ficou esse aqui. Escuta, você quer ser curado? Ah, senhor. Não tem ninguém que me coloque lá. Sabe, senhor? Não tem ninguém, então. Se não tem ninguém, eu vou ficar mais trinta e oito anos. Eu vou morrer aqui. Nesse tanque, esperando que alguém me coloque lá. Quantas pessoas que pararam tudo na vida. Simplesmente porque só conseguem ver um único meio de vencer. Se entregaram a tudo. E agora, quando vem, você quer mudar? Ah, é isso e aquilo. Não, não, não. O senhor está dizendo, chega. Você não vai apresentar mais nenhuma justificação. Nenhum motivo, nenhuma desculpa. Para ficar no mesmo lugar. Você vai se levantar. No nome de Jesus. Você vai se levantar. Diga comigo, eu estou me levantando agora. Em nome de Jesus, eu estou me levantando. Em nome de Jesus. Deixa esse espírito entrar. Toma conta de você. Toma conta de você. A partir desse momento, minha vida está mudando. Porque o meu espírito está mudando. Quando o espírito da gente muda, as coisas também é o nosso. O que está fora de nós vai mudando. Porque o que precisa mudar é o que está dentro de nós. Essa é a sua oportunidade. Deus está te dando. E a minha fé é que você não vai mais seguir na mesma direção. Você está mudando o rumo agora. Você está mudando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você ore isso a Deus. Oh Senhor, eu entendi perfeitamente a palavra. Eu estou mudando o rumo da minha vida. Através da mudança do meu espírito. Eu entendi perfeitamente. Eu estou me levantando, Senhor. E eu vou fazer as coisas funcionarem. E as coisas serão diferentes a partir de agora. Eu entendi o que tem acontecido comigo. Eu compreendi perfeitamente o que vem acontecendo comigo. E isso eu não aceito mais. Eu rejeito na minha vida. E eu me posiciono de forma diferente a partir de agora. Eu me posiciono. E eu sei que eu vou viver situações diferentes. A partir desse momento. Em que eu assumo um posicionamento firme. De fé. Eu vou agradar o Senhor. Eu vou reagir às questões. Às dificuldades. Às dores que eu venho vivendo. Eu vou reagir. Eu estou reagindo. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Vamos. Essa oração é sua. Tem que sair de dentro de você. Se você nunca teve coragem de dizer. Estou rompendo com esse espírito. De pena. De auto-piedade. De complexos. De traumas. De mágoa. De incapacidade. De medo. Eu estou rompendo. Vamos. Se endireita em Deus. Levanta o seu espírito. Com muita força. Eu estou rompendo com tudo isso. Eu estou me posicionando agora. Em nome de Jesus. Senhor. Vai mudando as coisas aqui. Vai mudando agora. Eu repreendo agora. O espírito do medo. Da intradulidade. Da dúvida. Da auto-piedade. A auto-comiseração. Os complexos. Tudo que traumatizou. Essa pessoa. Que tem pesado a vida dela. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Tudo que tem sido. Tem amarrado a vida dela. Tem sido uma barreira. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero repreender agora. Em nome de Jesus. Tudo que tem algemado essa vida. Tudo que tem amarrado a vida dessa pessoa. Bloqueado a mente dela. O espírito dela. A vida dela. Eu dou uma ordem. Saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos. Fala comigo. Bem forte. Você tem que falar. Isso. Exatamente isso. Tudo que vem amarrando a minha vida. Saia agora. Em nome de Jesus. Diga eu não vou viver amarrado. Algemado a uma situação. Estagnado. Parado. Travado. Eu não aceito isso. Hoje. Eu tomo posse de liberdade. De um espírito livre. Forte. Vitorioso. Eu tomo posse. Do espírito de vitória. Dominando a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. É hora de você trabalhar a sua maneira de pensar. Talvez você é uma pessoa que sempre pende para o negativo. Agora dentro de você, você vai decidir. Pensar certo é uma decisão. E eu decido que eu vou prestar atenção nos meus pensamentos. E eu não vou mais pensar errado. Sentir é uma decisão. Eu decido que eu não vou mais me sentir incapaz. Porque isso não vem de Deus. Esse tipo de sentimento provém do mal. E eu rejeito isso na minha vida. A partir de hoje eu não aceito. Que alguém diga que eu não posso. Eu não aceito mais que o diabo venha e diga que eu não posso. Que alguém bloqueie o meu caminho. Porque eu entendo de Deus. Que eu posso. Deus está me mandando levantar e andar. Deus está. Você está com a mão no seu coração. Toma posse que todos os seus sonhos estão sendo restaurados. Que a sua vida está sendo restaurada. Que a sua vida espiritual está sendo restaurada. Que o seu espírito está sendo mudado agora. Completamente mudado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão na sua cabeça e abençoe a sua vida. Eu quero que você comece a dizer a minha vida é abençoada. Eu sou mais que vencedor. Mais que vencedora. A minha vida é uma vida bendita. Meus caminhos serão bem sucedidos em tudo. Tudo que eu fizer prosperará. Eu sou uma pessoa honrada. Há uma coroa de honra na minha vida. Não há mais vergonha. Eu rejeito a vergonha. Eu rejeito o opróbrio. Eu rejeito o medo. Eu rejeito o peso que o diabo tem colocado. A minha vida está abençoada. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu dedico a minha vida ao Senhor. Para que seja honrada em tudo. Digo o nome do Senhor. Será glorificado para sempre na minha vida. E eu nunca mais vou aceitar com submissão o que o diabo quer me dar. Diga novamente. Nunca mais vou aceitar com submissão. Submissão. Diga eu não vou ser submisso ao espírito da derrota. Eu não aceito o espírito da derrota. Ele não vai prevalecer na minha vida. Em nome de Jesus. Porque é o espírito da vitória. Vai dominar a minha vida. E tudo que me pertence. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga eu sou abençoado. Abençoada. Em nome de Jesus. Esse é o espírito que você tomou posse na sua vida. E você nunca mais vai deixar outro entrar. Quando o diabo trabalhar. Para lançar sobre você um outro espírito. Você vai rejeitar. Você vai voltar. Quando você chegar na sua casa. No seu trabalho. A sua visão em relação às coisas tem que mudar. Você chega. Você olha. É o mesmo lugar. As coisas são as mesmas. Mas o seu espírito é outro. A sua visão é outra. Consequentemente. Você vai fazer com que sua realidade mude dia após dia. Compreendeu? Dia após dia. Então quando você chegar. Que você olhar a casa. Ou amanhã no trabalho. E o diabo quiser mostrar. Está vendo? É a mesma coisa. Não é não. Não é não. As paredes podem ser as mesmas. Assim. Isso aqui é a situação. Mas o meu espírito é outro. Digo. O meu espírito é outro. E se o meu espírito é outro. É uma questão de tempo. Para toda a minha realidade mudar. Entendeu? Toda a sua realidade. A sua vida mudar. Porque o espírito mudou. Quando o espírito muda. A sua visão em relação às coisas também muda. Aquilo que para você era só dificuldade. Agora não é oportunidade para vencer. É oportunidade. Não foi para o José. Ele olhava. Eu sou escravo. Mas qual foi a visão dele? Foi de que ele era um escravo. Que era a oportunidade dele ser um vencedor. Oportunidade de eu ser um vencedor. Ele chegou na prisão. Meu Deus. Agora eu estou derrotado? Não. É a minha oportunidade de ser cabeça aqui também. Em cada situação. Ele foi vencendo. Foi vencendo. Até chegar ao poder. Isso tem que entrar. Tem que dominar você. Por outro lado o senhorzinho estava lá com cinco entradas. Não passava por nenhuma. Porque o espírito dele estava morto. Quando o espírito de uma pessoa está morta. Ela pode estar no melhor lugar do mundo. Ela pode estar diante da possibilidade de vencer. Que ela não sai do lugar. Mas quando o espírito dela muda. Quando está dentro dela. A fé. A visão dela. Ela crê. Eu posso. Não importa. Os obstáculos. Eu posso vencê-los. Ela sai daquela situação. Ela sai. Em nome de Jesus. Entenda isso. Toma posse dessa palavra. Deixe entrar no seu espírito. Com toda a força da sua vida. Deixa te dominar. Seja possuído por ele. Impregnado. E você vai ver a diferença na sua vida. Dia após dia. Dia após dia. Deus vai poder agir na sua vida. Porque quando uma pessoa se entrega. É o que a Bíblia diz em provérbios. O espírito do homem. É o que o sustém. É o espírito do homem. É quando está dentro de nós. Dominado. A gente é dominado por aquela certeza. De que nada. Tem o poder de nos deter. Nada. Nada. Isso aqui não pode me deter. Isso aqui não vai me parar. Não é isso aqui que vai me parar. Eu fico pensando. O José. Quando ele. Ele foi. Traído pelos irmãos. Ele foi caluniado. Pela mulher do Potifar. Eu tenho certeza. Que dentro dele. Foi isso que ele falou. Isso não vai me deter. Isso não vai me fazer parar. E não fez mesmo. E não fez mesmo. Porque quando a gente decide que nada vai nos parar. Nada nos para mesmo. Você entendeu isso? Isso não é conversa fiada. Isso é realidade. Isso aqui aconteceu na Bíblia. Isso acontece nos dias de hoje. Você pode sofrer a maior injustiça. A maior calúnia. A maior perseguição. Você pode sofrer o maior baque da face da terra. Se dentro de você. Você tem um relacionamento com Deus. E você diz. Nada vai me parar. Nada te para. E não para mesmo. Não para mesmo. Eu quero que você estenda as tuas mãos para a direção onde você quer que a vitória chegue. E dê uma ordem. E diga que lá na rua tal. Número tal. Bairro tal. Na situação tal. Um milagre esteja chegando agora. A mudança daquele lugar. Agora esteja acontecendo. Dê essa ordem agora. Em o nome do Senhor Jesus. Agora. Lá na rua tal. Número tal. Bairro tal. Na situação tal. Eu profetizo. Em o nome do Senhor Jesus. Que o milagre esteja acontecendo lá agora. O que é que você quer que aconteça. Diga em nome de Jesus. Eu dou essa ordem agora. Que essa vitória seja materializada. Deus visita essa situação agora. Visita essa questão agora. Meu Deus. Visita esse lugar. Esse endereço. E vai mudando essa situação agora. Eu quero profetizar junto com essa pessoa. O milagre dela. A mudança dela. A transformação desse lugar. Dessa situação. Esse milagre. É o ordeno. Que lá nesse endereço. Nessa casa. Nessa empresa. O Espírito da vitória. Esteja entrando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero que você fale dos seus familiares. O nome de cada um. E peça Senhor. Eu quero a salvação. Eu quero a libertação agora. Se você trouxe a foto. Se você trouxe algo que representa. Levanta o céu agora. E diga isso para Deus. Eu quero meu marido salvo. Eu quero a minha esposa salva. Eu quero meu filho salvo. Eu quero fora da prisão. Eu quero fora das drogas. Fora da prostituição. Eu quero meu Deus. Eu quero meu Deus. Uma mudança na minha casa agora. Jesus vai passando do teu sangue agora. Traz esse filho. Traz essa filha. Traz esse marido. Traz meu Deus. Restaura esse casamento. Restaura essa família. Restaura o Deus de Israel. Jesus restaura. Eu estou pedindo ao Senhor agora. Meu Deus. Aqui tem mães. Esposas. Tem meu Deus. Senhor. Essa pessoa está apresentando o seu ente querido. vai mudando agora. Meu Deus. Troca corações de pedra. Por de carne. Vai mudando o espírito. Vai mudando meu Deus. Vai mudando o espírito agora. Muda para a glória do teu nome. Meu Deus. O espírito dessa pessoa. Jesus muda agora. Muda esse homem. Muda essa mulher. Muda esse filho. Muda Jesus. Muda Senhor. Eu te peço meu Deus. Muda o coração dessa pessoa. É para a glória do teu nome. Eu determino que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Eu determino agora. Que esse homem seja alcançado. Essa mulher. Esse filho. Oh meu Deus. Eu determino que essa vida seja mudada. Para a glória do teu nome agora. Em nome de Jesus. É para a glória do nome do Senhor Jesus. Diga com toda a força. A minha casa está sendo transformada agora. Para a glória do nome do Senhor. O fulano se crando. Fala o nome dele. Está salvo. Liberto. Transformado. Livre desse mal. Para a glória do nome do Senhor. Diga. Eu vou testemunhar esse milagre. Eu vou testemunhar. Você vai testemunhar esse milagre. Você vai testemunhar. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque diante de Deus. O que representa a tua vida financeira. E hoje você tem que dizer. No mundo espiritual. Que a tua vida econômica. Financeira. A sua vida financeira. Econômica e profissional. Vai mudar. Porque o teu espírito mudou. Porque a tua visão mudou. E você crê. Que o Senhor é um Deus de prosperidade. Que não te chamou para viver endividado. Envergonhado. Que ele não tem propósito nisso. Diga comigo. Está escrito. Que o justo tem para emprestar. E não tome emprestado. Que o Senhor pode tornar grande. E forte. Qualquer pessoa. Então eu sou essa pessoa. Diga eu sou essa pessoa. Deus pode me tornar grande e forte. Abençoado. Eu tomo posse disso hoje. Em nome de Jesus. Então o que representa a tua vida financeira. Mostra a Deus. Ou levanta a sua mão direita. E diga a Deus. Me prospera. Muda o curso da minha vida profissional. Muda o curso da minha vida financeira. Muda o curso da minha vida econômica. Muda meu Deus. Muda. Eu quero repreender o espírito do desemprego. O espírito da vergonha. O espírito da humilhação. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Que hoje. O espírito do endividamento. Da vergonha. Da humilhação. Da derrota. Das amarras. Eu repreendo da sua vida. Agora em nome de Jesus. Tudo que vinha amarrando a sua vida econômica. Amarrando os seus negócios. Amarrando o seu trabalho. Amarrando o seu dinheiro. Amarrando a sua vida econômica. Profissional e financeira. Tudo que vinha te humilhando. Esse opróbrio. Essa vergonha. Essa humilhação. Esse endividamento. Essas amarras. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Da vida financeira. Dessa pessoa. Todo espírito da derrota. Todo espírito da vergonha. Todo espírito do desemprego. Da injustiça. Da perseguição. Eu repreendo. Em nome de Jesus. E eu ordeno. Saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus venha prosperar esse povo. Prospera esse povo Jesus. Coloca coisas grandes e firmes. Nas mãos de cada um. Coloca Jesus coisas grandes e firmes. Meu Deus. Hoje muda a situação dessa pessoa. É para a glória do teu nome. Não é para a minha glória. Ou para a glória de algum homem. É para a glória do Senhor. Meu Deus. Glorifica o teu nome. Na vida dessa pessoa. Glorifica Jesus. Muda completamente o rumo. Da vida financeira dela. Da vida econômica. Da vida profissional. Da meios. Para ela pagar essas dívidas. Dá o ganho dessa causa. Que está parada na justiça. Tira meu Deus. A injustiça da vida dela. Meu Deus. Eu te peço. Que ela tenha o sonho dela realizado. Na vida econômica. Profissional. O sonho da casa própria. O sonho do carro. O sonho do bom salário. Do bom emprego. Ó meu Deus. Da empresa aberta. O sonho. Meu Deus. Da faculdade. O sonho de me fazer um curso. Que ela tenha os sonhos dela realizados. Meu Pai. Eu não sei o que essa pessoa sonha. Na vida econômica. E profissional. Mas eu determino na vida dela. Eu repreendo a maldição da vergonha. Da humilhação. Da falência. Eu repreendo da sua vida. A maldição da falência. A maldição da falência. Você. Que toda vez que você vai bem num negócio. Seu negócio quebra. Eu repreendo essa maldição. Agora em nome de Jesus. A maldição da falência. A maldição da vergonha. A maldição de viver por baixo. De viver por cauda. De viver de altos e baixos. Eu repreendo. Eu quebro. Em nome de Jesus. Eu repreendo essa inveja da sua vida. Esse olho gordo. Essa maldade. Essa praga que foi lançada. Que você vai rastejar. Que sua vida não vai andar. Eu quebro essa praga agora. Eu quebro essa praga agora. Da sua vida. Esse praguejamento. Que você não dá certo em nada. Que tudo que você coloca a mão. Vira por. Eu quebro agora. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Da sua vida. Toda praga. Todo feitiço. Toda obra. Todo ritual maligno. Para amarrar sua vida. Para impedir a sua vida de andar. Oração contrária. Reza de feiticeiro. Opressão do inferno. Tudo que vem amarrando a sua vida. Eu quebro. Em nome de Jesus. Agora. Eu destruo agora. Você sabe. Em nome de Jesus. Você sabe a área. Que vem atuando na sua vida. É hora de você falar com autoridade. Eu desautorizo o mal nessa área da minha vida. Em nome de Jesus. Eu desautorizo. Eu desautorizo o mal. Que até hoje atuou nessa área na minha vida. A partir de hoje não vai atuar mais. Eu não aceito mais. Eu repreendo da minha vida econômica, financeira e profissional. E eu tomo posse de uma mudança. De uma transformação. Total. Na minha vida econômica. Financeira. Profissional. Eu tomo posse. De ideias novas. Projetos. Prosperidade. Abundância. Na minha vida. Em nome de Jesus. Diga onde eu colocar as mãos. Vai prosperar. Onde eu pisar. Eu vou possuir por herança. Tudo que eu fizer. Para a glória do nome do Senhor. Eu profetizo. No mundo espiritual. Que vai prosperar. Em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. Tem que crer. Tem que crer. Você tem que crer. E tem que sair daqui pronto. Para seguir. E viver tudo que você tem que viver. Eu vou. Agora eu vou. Eu vou com tudo. Porque eu tenho a benção do Senhor. E eu não aceito mais. Eu não aceito o diferente. O Espírito está em mim de vitória. Onde eu pisar. Está escrito. Você tem que lançar a mão da palavra. Ó Senhor. Está escrito. Que o Senhor tira do pó. Então tem que ser assim. Está escrito. Que o Senhor é dono do ouro e da prata. Está escrito. Está escrito. Que eu não vou ter. Eu não tenho que pedir emprestado. O Senhor. Está escrito assim. Está escrito. Pai. Lança a mão da palavra. Porque a palavra. É a boca de Deus. E os seus pensamentos de Deus. Para nós. Nada é mais poderoso. Do que a palavra. E quando a gente possui. A palavra na nossa vida. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode. Você que chegou aqui. Com uma enfermidade. Se você puder. Coloque a mão no local. E creia com toda a fé. Que esse Espírito vai sair. Que essa força maligna. Não vai permanecer. Que você vai sair daqui. Sarado. Se você entrou com dor. Não vai entrar mais. Não vai sair mais. Se você não pode comprovar. Agora. Você vai fazer o próximo exame. Crendo. Não. Eu estou curado. Porque o Senhor. Já levou sobre ele. Essas doenças. Então. Eu não vou sair daqui. Enfermo. Aguenta firme. Você que está aí fora. Eu sei que está quente. Mas aguenta. Aguenta. Porque nós estamos sendo abençoados. Não se distraia com nada. Não se distraia com nada. Nós estamos no melhor lugar do mundo. Que é a casa do Senhor. No lugar onde Deus nos abençoa. E quando a gente mantém esse Espírito da fé. Deus vai honrando. E os milagres. Eles vão acontecendo na vida da gente. Em nome de Jesus. Senhor vai passando do teu sangue. Sobre o teu povo agora. Vai queimando o teu povo. Do alto da cabeça. A planta dos pés agora. E eu quero repreender agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade do corpo. Da alma. E do espírito. Vai desalojando agora. Em nome de Jesus. Esse espírito de enfermidade. Que vem assombrando. E assolando a vida dessa pessoa. Vai desalojando da vida dela agora. Agora. Essa dor de cabeça. Dor de estômago. Dor de coluna. Peso no corpo. Diabetes. Infecções. Inflamações. Bronquite. Problema renal. Essa gastrite. Essa úlcera. Esse problema no ovário. No útero. Essa mioma. Esses tumores. Esses caroços. Vai desaparecendo aí agora. Esse problema na cabeça. No olho. Na visão. De audição. Vai desalojando agora. Esse problema na boca. Na língua. Na garganta. No coração. No esôfago. Esse refluxo. Vai desalojando aí agora. Essa dor nos pés. Essa alergia. Vai desalojando aí agora. Alergia respiratória. Alergia na pele. Vai desalojando agora. Em nome de Jesus. Vai desalojando agora. Em nome de Jesus. Toda infecção. Toda inflamação. Toda dor. Todo problema. Que vem assolando essa vida. Essa dependência de medicamentos. Vai desalojando aí agora. Onde houver um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Insônia. Tristeza. Depressão. Espírito de suicídio. Opressão. Perturbação. Vai desalojando aí agora. Legiões de demônios. Casta de demônios. Potestades do inferno. Que vem assolando essa vida. Oprimindo. Estagnando. Amarrando a vida dela. Através da doença. Vai desalojando aí agora. Todo espírito de enfermidade. Espírito da doença. Da opressão. Espírito de enfermidade. Desaloja dessa vida agora. Do alto da cabeça. A planta dos pés. Desaloja do corpo. Da alma. Do espírito. Vai desalojando agora. Toda infecção. Toda inflamação. Toda dor. Toda opressão. Todo espírito. De enfermidade. Onde estiver. Eu dou uma ordem agora. Em nome de Jesus. Desaloja desse corpo. Desaloja agora. Vai desalojando agora. Da vida dessa pessoa. Vai desalojando do corpo dela. Vai desalojando essa dor. Vai desalojando esse mal. Desaloja agora. Todo mal. Que oprime essa vida. Agora. Em nome de Jesus. Eu dou essa ordem. Agora. Saia. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a mão no local. Diga comigo agora. Em nome de Jesus. Eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse que eu estou sarado. O Senhor acabou de me sarar. Eu fui sarado. Sarada. Em nome de Jesus. E esse mal. Que assolava a minha vida. Que me perturbava. Angustiava. Oprimia. Que me fazia depender de medicamentos. Que tem me tirado a autonomia. Desaloja da minha vida. Para sempre. Em nome de Jesus. E saia. Eu já fui curado. Curada. Diga a partir de hoje. Eu recebo saúde. Na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Com as suas mãos erguidas ao céu. Diga. Eu recebo meus milagres. Hoje eu vim aqui buscar um milagre. E o Senhor me deu. Eu recebo meus milagres agora. Em nome de Jesus Cristo. O que eu vim buscar. Pela minha fé. Eu estou levando. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos. E fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel. Neste momento Senhor. Todos juntos na mesma fé. No mesmo espírito de vitória. Nós queremos concordar. Com todas as orações que foram feitas. Com todos os clamores. Com todas as orações que foram realizadas. Nós concordamos meu Pai. Com a mudança da vida do teu povo. Aquele que não conseguiu entrar. Meu Deus está lá fora. Essa pessoa que veio de longe. Lutou para chegar. Mas a fé dela foi manifestada. Ó meu Deus. Eu concordo com a mudança de cada um agora. E todos que chegaram até aqui. Saem abençoados. Milagrosamente transformados. Em nome de Jesus. Receba o seu milagre. Em nome de Jesus. Nós concordamos com os seus milagres. Nós ligamos aqui na terra. Para que sejam ligados no céu. E desligamos. Tudo que vinha assolando a sua vida. Fazendo você sofrer. Nós desligamos aqui na terra. Para que sejam desligados no céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Diga comigo amém. Amém. E amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti